Música Continuando aqui então diretamente de San Antônio com SBU São Paulo in situ mais uma vez trazendo um nome bastante conhecido de nós brasileiros que tem aí já chegou agora recentemente as suas 18 mil cirurgias na plataforma robótica e isso é um marco, a gente tem que entender que além de tudo o Dr. Patel tem acompanhado a evolução das plataformas e quantas novas plataformas ainda estão por vir recentemente a gente também teve aí a informação do quanto foi importante a participação dele e do grupo dele na telecirurgia então vamos tentar entender um pouco dessas novas perspectivas em relação às novas plataformas e o que a gente pode esperar aí inclusive para o Brasil de novidade Dr. Patel, obrigado por estar com nós novamente e nós vimos o seu discurso lá no Brasil no último mês mas o que podemos esperar para as pessoas brasileiras as novas plataformas que estão vindo e o que podemos falar sobre a pesquisa e podemos esperar mais mudanças com as novas plataformas? Sim, especialmente para o Brasil vai ter muita tecnologia no Brasil a indústria parece se concentrar no Brasil especificamente muita tecnologia no termo de robótica e eu acho que nós temos várias plataformas agora provavelmente três ou quatro que estarão no Brasil provavelmente esse ano e então eu acho que os cirurgiões brasileiros vão ter uma escolha sobre o que eles vão usar e então no Congresso em junho, no SRS nós vamos ter 40 diferentes robôs presentes então isso é muito diversos mas isso é para todas as especialidades todos os tipos de cirurgiões e eu acho que muitos deles estão focustando no Brasil então isso vai ser uma grande área de inovação Sim, e também vimos que você está se envolvendo com a tele-cirurgia e talvez também, porque o Brasil é um grande país e talvez seja uma boa coisa fazer com a tele-health como você diz algumas palavras sobre isso? Sim, os benefícios humanitários de tele-cirurgia globalmente são muito importantes e o Brasil é um deles você tem muitas áreas de longe não reachando áreas, pessoas que são sem servos como em todo o país e então eu acho que a tele-cirurgia com esse tipo de adopção de tecnologia permite você dar equidade de saúde no Brasil para todas as áreas Então, faça a invitação para as pessoas brasileiras para o SRS, por favor Sim, nós temos tantos amigos no Brasil há muito tempo, acho que vamos ter 300 ou 400 brasileiros lá então em junho, 20 de junho, 23 de junho venha ao SRS, aproveite vai ser muito divertido nós temos, acho que, 60 diferentes empresas nós temos as sessões mais inovativas que já vimos e nós temos uma grande participação como faculdade do Brasil então, a maioria dos brasileiros são faculdades e estão levando o caminho então, isso é ótimo Feliz, Brasil! Canel, felizes a você por seus 18 mil mais territórios e obrigado por estar aqui com o Brasil mais uma vez, então, aqui com o Dr. Patel trazendo para a gente todas as novidades que em breve teremos no Brasil novas plataformas continue acompanhando a gente Música 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 Música